Quando a gente lembra de Jesus, por onde Jesus passava era uma multidão de gente em busca de uma cura de conhecimento, cura, vamos dizer assim, de querer conhecer a verdade, de querer ter novos caminhos, ter opção, porque a época que Jesus veio, tal como hoje, foi uma época muito difícil. Hoje nós ainda temos alguns caminhos, algumas opções, mas na época de Jesus não havia quase nenhuma esperança. Era trabalho e trabalho e trabalho. Mas por que eu falei de Jesus? Porque ele curava e quando ele curava, basicamente eu coloquei três modelos de cura que ele fazia. Primeiro é quando ele desejava a cura da pessoa. Um exemplo é quando ele pegou o cego de nascença, ele se aproximou do cego de nascença e ele falou, você é cego, mas você quer ser curado. É curioso que Jesus sempre pergunta. É diferente, nós temos o hábito de às vezes achar que a pessoa quer determinada coisa. Você vê uma pessoa na rua e você fala, talvez esteja com fome, aí você vai lá e às vezes a pessoa não está com fome, ela está querendo ou um pouco de atenção, ou água, como já aconteceu comigo, de oferecer um negócio e a pessoa falou, eu quero água. Ou a pessoa pediu um pão com manteiga. E a pessoa queria o pão com manteiga, ela não queria uma outra coisa a não ser aquilo. E às vezes para o cego, você disse que no sentido parecia óbvio, né? Parecia óbvio. Fazendo uma parte, Jesus estava, já que nós entramos nessa questão de perguntar, Jesus estava saindo da sinagoga e uma pessoa parou de frente dele, uma pessoa magra, uma pessoa triste, uma pessoa bem abatida. E Jesus perguntou, o que você quer? Ele falou, Senhor, cuida do meu filho. Porque ora ele se joga no fogo, ora ele se joga na água e ele está possuído. Então você veja bem, nós normalmente fazemos um pré-julgamento do que a pessoa precisa. E a pessoa estava naquela situação, mas ele não queria nada para ele, ele queria para o filho dele, né? Então já começa, Jesus é sempre um modelo extraordinário, né? Então perguntar o que ele queria. E no cego de nascença, ele falou, eu quero ver, Senhor. E aí o que ele faz? Ele abaixa, pega um pouco de areia, coloca na mão areia ou terra. Ele coloca a saliva, mistura, faz um preparadinho ali e passa nos olhos da pessoa. E na Bíblia diz que a pessoa começa, tem a impressão que está começando a ver vultos. E ele fala assim, olha, eu vejo pessoas como se fossem árvores. Pelo menos na tradução está assim. E aí Jesus novamente faz o preparadinho e passa e ele se cura. Mas aí você vê que Jesus estava querendo curá-lo, né? Uma outra questão que a gente coloca num segundo exemplo, é quando o caso da mulher hemorrágica. Que ela tinha hemorragias constantes. Estou assistindo uma série interessante aí. De shows, hein? E fazendo uma observação, quando a gente fala da mulher hemorrágica, a gente deixa passar muito desapercebido. Mas naquela época, o fato dela ser hemorrágica, e na época, uma mulher quando estava na fase da menstruação, ninguém podia tocá-la. Então você imagina que no caso dela, ela passava 24 horas, 30 dias, o ano inteiro naquela situação. Então ela literalmente era jogada para o escanteio de uma sociedade. Então vai além da cura que Jesus fez. Que aí ele quebra todos os preceitos da época. E diferentemente, na imagem que eu vejo, e na série ficou bem visível isso, né? É como se Jesus estivesse na avenida principal do Brasil de negócios. A 25 de março, em São Paulo, que imagina um lugar que passa, sei lá, 20, 30 mil pessoas por dia. E Jesus passando na cidade grande, Jerusalém, todo mundo querendo ser tocado para ser curado. E eis que ela vai no meio daquele tumulto todo e troca na veste de Jesus. Jesus vira para trás e fala, ele fala, alguém me tirou uma virtude. Tirar, alguém me roubou, é isso? E aí o pessoal se afasta e ele vira para um dos apóstolos e fala assim, alguém me tirou uma virtude. Quem me tirou uma virtude? E os apóstolos, mestre. Todo mundo queria te tocar. E ela constrangida, ela percebeu que ela recebeu a cura. Ela falou, eu te toquei. E com medo, olha a situação. Ela foi a pessoa que tirou uma virtude de Jesus. E ela não entendeu o que aconteceu. Ela era uma mulher hemorrágica. Alguém lá no grupo já gritou, ela está sangrando. Ou seja, é uma mulher impura. Então não era nem para ela estar ali. Não era para ela estar ali. Jesus se abaixa, levanta ela, ela de cabeça baixa. E ele fala, olha para mim. Ela fala, eu me curei. Aí ele falou assim, a tua fé te curou. Então veja que nesse segundo exemplo, ele estava disponível para a cura. Mas não teve uma... Não precisou de uma ação dele direta. Uma ação direta. Então isso está em Marcos lá no capítulo 5 do versículo 25 a 29. E o caso do centurião de Cafarnaum, que o nome já diz, era centurião. Pegaria mal ele levar Jesus para a casa dele, uma vez que ele servia a própria Roma. Mas ele vai lá. Ele vai lá, bate as portas de Jesus e fala, me cura um escravo que eu considero muito. E Jesus fica admirado com a fé dessa busca. E ele fala, pode voltar que ele está curado. Ou seja, fez uma cura à distância. Nós estamos falando de uma época. Nós estamos falando de 2024 anos atrás. Nós estamos falando de um período muito grande. E nesse período, a gente fica se questionando como é que ele fez essas curas. Através de quê? Qual é a ciência que está por detrás do que Jesus foi capaz de fazer? Mas, curiosamente, ele falou, vós podeis fazer o que eu faço e farão ainda mais. Isso ficou por anos, por séculos. A questão de como a gente faria o que Jesus fez. E aí o que vai acontecer? Quando você pega a questão do passe, você fala, bom, então Jesus aplicou um passe, você aplicou uma energia ali. Mas que tipo de energia? Porque o passe é a imposição de mão. Se você for pegar algumas figuras do Egito antigo, já tem algumas figuras que aparecem, duas pessoas e uma com a palma da mão levantada, fazendo imposição de mão. Então, desde a época do Egito, Egito, vamos pegar a dinastia dos faraós, procura aí para vocês verem, duraram mais de seis mil anos. Quando Moisés tirou o povo do Egito, o Egito continuou e os faraós continuaram. Mas a distância entre Moisés e Jesus dá mil e setecentos, entre mil e setecentos, mil e oitocentos anos. É uma distância muito grande. Então, já na época de Jesus, dois mil anos atrás já havia a imposição de mão. Tudo bem que era uma coisa pouca conhecida. Mas aí nós vamos... E eles tinham até conhecimento de magnetismo, que eu acho que até hoje a gente desconhece, né? Eu acredito, porque quando tem aquela tumba de Tutankamon, Tutankamon, nem sei pronunciar, me ocorreu agora. Quem mexeu ali, depois teve problemas, vieram a desencarnar. E o próprio Emmanuel, citando os egípcios, acho que é no Caminho da Luz, ele fala que aquela região tem um magnetismo diferente por ali, que até mesmo as bússolas têm interferência. Então, acho que eles até conhecimento é perdido. Deveriam ter algum conhecimento ali. E lógico que conhecimento como é poder, isso a gente vai resgatando aos poucos, né? Aos poucos. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.